Oi gente, tudo bem? Bom, a gente tá aqui pra gravar mais um vídeo com vocês. E bom, mano, é... O que eu vou comer? Eu tô indo aqui. Cadê aquele lugar, né? Ah, é pra lá. Eu tô indo caçar experiência. Hã? Eu tô indo farmar experiência. Ah, tá. Vamos dar de cavalo. Por quê? Sei lá. A gente não tem mais coisa pra fazer. Tem, tem, tem sim. Nossa, deu certo. Espere, gente, em mais lugar. Vamos andar de cavalo. Boa. Merda. Por que você vai andar de cavalo, Manu? Eu quero. Manu, não vai dar pra sair. Eu ainda não tenho burro, o cavalo ainda é meu. Ah, chato. Doma o burro lá, mas aqui tem muito pouca maçã. Depois a gente dá um burro. Aqui, é por aqui. Ai, ali, ó. Ali, achei. Esse pernilho que vai tocar, hein. O que eu faço? Você terminou o teto? Terminei. Da... Do quarto dos village? Boa. Ó, eu sei você. Aham. Não? Aham. Ai, Tuca. Sabe aquele lugar onde a gente tava quebrando junto? Não. Aquele lá que você... Bem no começo dos vídeos que a gente começou a gravar agora, que eu falei, trabalha em equipe que é mais fácil. Lá onde tem um buraco que leva a gente pro bagulho de lava? Infelizmente, não. Manu, vai você. Vou guardar as coisas que eu tenho com o mapa e torna pra você. Pega um mapa, uma espada, duas picaretas. E tocha. Duas picaretas. Corre, corre. Tem um zumbi aí, Manu. Tem um zumbi aí, Manu. Manu, tem um zumbi que vai dar na porta, Manu. Nossa, tem um desgraçado aqui também. É nóis. Trazendo as picaretas. Eu já tô com bastante comida. Não pode trazer. Leva picaretas? Hã? Leva picaretas. Acabei de falar, leva duas picaretas de ferro. O que você tá fazendo aí, seus picaretas? Não, não sei. Nossa, vocês vão fazendo aí seus picaretas? Cadê o burido? Aqui, o burido. O que você fez? O que você fez? Nada. O que você fez? O pai, você tá gravando aqui? Tipo, gravando? Fala, galera! E aí? Quatro e dez Dois Pronto, aqui dá um mapa, hein? Um, dois, dois Um, dois, três, três Pega, pode pegar, né? Não, eu tô com um monte de armadura aqui Hoje, 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 hoje Tembolo embalando A gente vai fazer e aí e aí e aí hoje tem que eu vi para mim esse buraco aqui ó vai ver se eu não sabia que eu falei vai ser a gameplay vai ser a gameplay vai ser a gameplay drop aí uma picareta aqui ó aqui aqui já te dei bota não oh tá style essa roupa aí ah você não pegou tocha da 4 da 4 4 loot loot arrumado todos preparados vem mostro vem eu não gasta pimba pra cá não tem mais nada só minério só minério então mulher por que você não pegou porque a gente ainda está explorando e de você aqui não tem nada também que 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 bolo que que é não Veja se não come seis pedaços Eu nunca come seis pedaços dele E aí Ele é gay Mano, tem muitos lugares que existem por aí Tipo, o que é que tem? Uf Eu já posso terminar Mas eu não vou deixar ela Aqui sozinha Mano, os braços da mano tá bugando muito, dá pra ver isso Uau, uau Bolos Bolos Mano 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 Mano, cadê você? Mano, cadê você? Mano Uau Braba Tem nome Não viu Eu vou fingir que eu tava quebrando o bloco Nossa Por que que você perdeu vida? Perdeu? Perdeu Você não bateu Não, eu tava minerando Aliás, eu achei ferro Oito ferros Oito 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 O que eu fiz aqui mesmo? Não era. Não era. Espera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, calma. Desliga esta merda. Vamos lá. Toma. Ah, que corno, velho. Ah, mano. Tem um zumbizinho aqui. Ah, velho. Não tá fechado, mano. Não tá fechado, mano. Ah, eles mataram tudo. Não tá fechado. Eles mataram todos os... Todos os merda. Deus guia, gente. Nossa, mano. Eles declararam guerra, viu? Declararam guerra, viu? Eles declararam foi guerra, viu? Mas que ele vai tomar tudo?